Nesta quarta, dia 12, Seleção Brasileira faz Globo mexer em Família é Tudo, Jornal Nacional e Renascer. A Globo está com o martelo batido a respeito da programação especial da próxima quarta-feira, dia 12, em razão do segundo amistoso da Seleção Brasileira, antes do início da Copa América 2024. Por causa da partida, o público verá novelas e telejornais em horários diferentes. A mudança será sentida a partir das 17 horas, duas horas antes do início do confronto entre Brasil versus Estados Unidos. Normalmente, às 17 horas e 5 minutos, barra 17 horas, 10 minutos, ou vale a pena ver de novo, terá início às 17 horas, pelo menos 15 minutos mais cedo. No Rancho Fundo, começará a partir das 18 horas e 15 minutos e entregará para o telejornal local às 19 horas. Atual novela das 19 horas, Família é Tudo, não será exibida, excederá a faixa para o Jornal Nacional, às 19 horas e 15 minutos. No ar, uma hora e 15 minutos mais cedo, o telejornal de William Bonner e Renata Vasconcelos, dará a programação para Luiz Roberto às 19 horas e 50 minutos. Após o duelo, o remake de Renascer aparecerá na telinha, às 22 horas e 5 minutos. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti